O suicídio é a 15ª causa de morte em todo o mundo. Dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, apontam que mais de 800 mil pessoas por ano tiram a própria vida. Esse número é maior nos homens. Na pesquisa mais recente realizada pela OMS em 2012, quase 10 mil pessoas do sexo masculino cometeram suicídio, contra pouco mais de 2 mil mulheres. E isso pode estar relacionado a alguns fatores. A depressão é a principal causa, seguida pela esquizofrenia e a dependência química. O suicídio é a principal causa de morte entre jovens de 25 a 34 anos. Desde 1990, ele é considerado pelo governo federal como um problema de saúde pública. Apesar dos números altos, a maioria das situações podem ser facilmente diagnosticadas. Estima-se que 90% dos casos podem ser evitados com medidas preventivas. Uma forma de chamar a atenção para isso é o Setembro Amarelo, mês de conscientização contra o suicídio. Desde 2014 que o Brasil adotou essa ação. Aqui em Tubarão, esse é o segundo ano da iniciativa. Nesse sábado, dia 10 de setembro, Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, Um grupo de voluntários realizou uma caminhada pela vida no centro de Tubarão. Com camisetas amarelas e brancas e muitas faixas, eles chamaram a atenção de quem estava passando pelo centro da cidade. O objetivo é quebrar o tabu em torno do suicídio. Existe um estigma muito forte sobre o assunto. As pessoas normalmente têm vergonha de falar sobre o suicídio. E com essa caminhada, com todo o movimento que a gente fez essa semana, isso vai dando mais tranquilidade para as pessoas falarem do assunto. Até tem um lema que diz que falar é a melhor opção. Entre as causas que indicam que a pessoa possa estar passando por algum problema estão deixar de sair com os amigos, demonstrar tristeza constante, ter alterações expressivas de humor. Por isso, durante esse mês, é feito um alerta sobre as pessoas observarem quem está à sua volta. Mas nós fazemos a cultura de uma vida melhor para todos nós, falarmos das questões emocionais, falarmos do quanto é importante nós ouvirmos as pessoas, escutarmos as pessoas, olharmos o outro, isso é fundamental.